Boa gente, vamos dar a volta em Sergipe, nós estamos acompanhando o melhor das festas juninas do nosso estado e o repórter Caio Ramon pegou a estrada e foi até General Mainar para conferir o Arraiar Eita coisa boa Arraiar Mainar, é que animou a cidade de ontem, um beijo carinhoso para toda essa turma lá de General Mainar Que coisa boa, a gente vai mostrar a partir de agora essa festa Boa tarde, Jaqueline Cruz, boa tarde, tomando você em dia, olha já que esse espaço aqui eu deixei reservado para você, viu Então já sabe, quando quiser vir até General Mainar, são apenas 54 quilômetros da capital Hoje eu vim conferir a festa que acontece aqui, o Arraiar Mainar E óbvio que a TV Atalaia e o Você em Dia iria mostrar tudo a vocês, né A gente não perde um lance desses festejos juninos, então muita cultura, muita gastronomia e a religiosidade da turma Eu vou mostrar hoje a vocês Agora invadindo os bastidores, eu encontrei esse cara que tem uma relação com o Sergipe, todo mundo sabe Cid Natureza, tudo bom, querido? Pá, oi gente, Jaqueline Jaqueline Cruz no nosso coração, né A nossa musa E é um maior prazer estar aqui fazendo as aberturas, né Do nosso São João E vocês estão de parabéns Uma salva de palmas, menina Jaqueline Cruz Descobrindo todos os eventos em São João do nosso estado, parabéns a Record sempre na frente É isso aí, agradecer de coração a Prefeitura Municipal de General tem feito aqui uma festa maravilhosa Muita galera bonita aqui dançando, a galera linda, a galera de General Mainar Que eu amo de paixão, muitas bandas maravilhosas E parabéns a vocês, né Que estão sempre com a gente, fazendo a cobertura E o Sidão tá sempre com vocês Tô agora com a banda Forró Maior A emoção do forró, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus Já quero mandar um beijo pra Jaqueline, né Breve vocês vão estar lá, viu Com certeza Com certeza Me contem uma coisa, como é que tá a agenda de shows Retomando esses eventos, né Que a gente tava todo mundo guardadinho, com muito cuidado Mas agora retomamos, retomamos pra matar toda a saudade Com certeza, dessa vez veio pra matar a saudade de verdade Nós estamos aí com uma maratona de shows Só vamos parar agora, eu acho que final do próximo mês, né Igor Lívia? Amigo, o que é que a galera aqui de General Mainar pode esperar do evento de hoje? Pode esperar muito o forró das antigas E diga você, forró de qualidade Porque eu digo sempre nos shows que A minha satisfação, o meu prazer É em ver a juventude dançando o verdadeiro forró Que é o que a Forró Maior faz Traz e mostra pra vocês Jaqueline, quando a gente for aí, você vai ver Eu sou praticamente a idade da banda Então pode dizer que eu cresci acompanhando a banda Forró Maior Então pra mim é um prazer entrevistar vocês, viu Muito obrigado, viu Obrigada, nós que agradecemos, de coração Eu tô aqui agora com o prefeito de General Mainaz Prefeito que pela fisionomia está muito feliz com a retomada dos eventos, né? Sim, sim É com alegria, né? Passamos por um período, né? De aproximadamente mais de dois anos com essa pandemia, né? Graças a Deus, hoje nós estamos fazendo essa festa Com bastante segurança Dejei o posto médico à disposição até seis horas da manhã Com três ambulâncias Se precisar, nós estamos também atentos na saúde, na segurança E a gente só temos assim que agradecer e parabenizar Ao município de General Mainaz por esse evento Então deixa um convite pra quem infelizmente não veio Mas que próximo ano não deixe de vir até General Mainaz É verdade, então assim a gente convida todos, né? Se é uma coisa que General Mainaz tem que bater palma, né? Agradecer É a união do prefeito Valmir, né? Com todos esses prefeitos aqui dessa região aqui De Riachuelo, Laranjeira, Carmópolis, Rosário, Malhador Essa região aqui que nós... Que nós... Capela, Japaratuco Não podemos esquecer, né? Porque, graças a Deus, aqui a gente... Temos um... Um... Um equipe de prefeitos, né? Quando um grita, boca de forno Todos acompanham A gente pede ajuda pra cada desses municípios, né? Que... Que... Da redondeza e graças a Deus a gente ajuda e ajuda Quero assim mandar um abraço pra você, Jaqueline E a toda a equipe que acompanha a TV Atalaia Estou aqui agora com o vice-prefeito de General Mainaz Tudo bom, vice-prefeito? Tudo bom, Caio Como é que o senhor vê a retomada dos eventos do seu município? Vejo com alegria, né? Padroeiro do nosso município General Mainaz que já teve vários San João Vários aconchegos às famílias mainardenses E vejo o Valmir hoje resgatando a cultura depois da pandemia Então tá fomentando o nosso comércio local Tá fomentando a economia do nosso município E está fomentando a nossa cultura A nossa tradição Que é o São João Batista É o forró É o pé de serra É dançar E é fazer a economia girar do nosso município Venho pra General Mainaz Que é o melhor São João Do Vale do Cotenguiva E o São Pedro é o melhor em capela A população sergipana estava muito esperançosa Que voltasse agora em 2022 os eventos juninos Que é a maior tradição do nosso estado de Sergipe E sem dúvida alguma sendo prestigiado demais Em todos os municípios que estão acontecendo os eventos A população comparece em peso Prestigiando de forma muito tranquila Hordeira E sobretudo Familiar Parabéns a toda a cidade aqui Tá uma maravilha essa festa Agora é só curtir Um abraço, um abraço a todos Um abraço a TV Atalaia Jaqueline agora eu tô com um artista Que ele fala assim Toca menino Quem será? Toca menino E aí Luan, tudo bom meu querido? Tudo bem meu irmão Graças a Deus Vocês estão bem? Estamos bem, graças a Deus Amém, amém Tô muito feliz Obrigado mais uma vez Jaqueline Você em dia Um grande abraço pra vocês Cara, eu que já entrevistei outras vezes Inclusive na pandemia Quero saber Da última vez que eu entrevistei pra hoje O que é que mudou, cara? Cara, mudou muita coisa Mudou muita coisa Graças a Deus hoje a gente consegue Voltar a trabalhar com segurança E naquela época Tava a pandemia em alta E tal E graças a Deus hoje São João aí Pra gente trabalhar É isso Eu vi que agora a música de trabalho De beijo em beijo Música nova Disponível em todas as plataformas digitais Clipe também no YouTube É só ir lá e ouvir E eu vi também que esse mês A agenda, graças a Deus Tá estourada, né? Graças a Deus, cara Começamos o nosso mês de junho Muito bem Galera do Você em Dia Jaqueline Obrigado por toda a força sempre Deus abençoe vocês Em breve Tô com vocês aí Valeu É isso aí, Jaqueline E eu vou ficando por aqui Diretamente de General Mainá O maior São João No Vale do Cotiguimba Olha o som dele, olha E como já é de praxe Eu vou curtir meu São João E eu volto a qualquer momento Fui! Olha aí, rapaz! Teve muito forró em General Mainá Com certeza todo mundo aprovou o Arraia Parabéns ao prefeito Valmir de Nira Por incentivar a cultura Festa linda Vi que o Caio se divertiu demais Não é, Caio? Coisa boa!